Olá! Quando você quer fazer circuitos de eletrônica, você precisa ter uma base para poder fazer as conexões. Essa base, se a gente está fazendo testes, é com essa protoboard aqui, que é uma base fixa de plástico com furos de conexão e basicamente ele tem um sentido, esses furos e como eles são conectados. Por exemplo, nessa linha horizontal aqui, nenhum deles está conectado, mas na vertical os pinos estão conectados. Você está vendo aqui um buraco, um espaçamento, então quer dizer que essa parte aqui está isolada dessa parte aqui. E aqui embaixo também segue o mesmo princípio, na horizontal os pinos não estão conectados entre si, mas na vertical estão. Esse aqui é um modelo de protoboard bem simples, que eu comprei da China, com alguns furos. e a gente pode ter um outro tipo de protoboard, como essa aqui. E aí temos, como eu te falei, a gente usa os circuitos aqui, por exemplo, esse circuito integrado aqui tem essas pernas aqui do lado do outro. Como tem essa separação, eles não estão em curto, essas perninhas da vertical, no caso. E nem estão conectados entre si, porque eles estão nos furos da horizontal. Se eu fizesse que ele ficasse em pé, aí eu teria um curto desse lado e desse lado aqui. Mas, mais uma vez, aqui tem esse circuitozinho, que são os LEDs, as lampadinhas, para poder acender, a gente vai fazer um teste com eles. Isso aqui tem três pernas, ó. Então, se eu botar nessa posição, qualquer um deles na horizontal, nenhum deles vai estar em curto. Mas, se eu botar na vertical, aqui, três pinos, o que eu estou fazendo na prática? Eu estou circuitando os dois aqui. Então, aqui é uma ligação errada. Porque eu estou circuitando. Se a gente quiser fazer uma placa mais permanente, a gente pode adquirir esse tipo aqui, ó. Essa placa que tem um circuito impresso, com os furos já feitos e uma mala metálica. Só que aqui é parecido com esse aqui, né? Só que eu tenho que soldar. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um circuito final, esse é bom para fazer um circuito final, aqui, ó. Eu tenho essa mesma placa com os circuitos integrados, os LEDs e algumas soldas e conexões metálicas, porque ele não tem nenhuma conexão prefeita aqui, nesse caso. Aqui eu tenho uma outra placa permanente aqui, de circuito impresso. Essa já é diferente, ela tem linhas aqui na horizontal. Então, as horizontais estão conectadas, as verticais não. Isso aqui funciona diferente. Essa aqui é uma outra placa de circuito impresso, com furos já feitos. E essa não, essa é como chama ilha. Ela não tem conexões na vertical nem na horizontal. A gente tem que fazer todas elas. Então, vamos voltar no nosso protoboard aqui, para fazer um teste simples, para mostrar o que eu falei para vocês. Por exemplo, se eu tenho essa bateria aqui, vermelho positivo, preto negativo, eu vou ligar nessa sequência aqui, ó. Então, não estou dando curto, então estou ligando aqui. Mas, se eu pegar qualquer um, dessas linhas verticais aqui, então, eu tenho conexão. Importante, eu preciso também, além do protoboard, ter os riozinhos de conexão. Nesse caso aqui, é bom ter colorido, para poder diferenciar alguma parte do circuito. Então, por exemplo, aqui eu tenho a conexão da bateria, eu vou pegar esse LED aqui, com essa resistência que está aqui dentro, e vou fazer com que ele acenda, o verde é mais claro. Então, ao contrário, não deu certo, porque eu liguei de forma invertida. Na verdade, o preto tem que ser do meio, e o vermelho, a direita. Agora sim. Porque nesse pino aqui, o do meio é o referencial. Então, aqui, por exemplo, liguei. Agora sim, apareceu o LED vermelho aceso. Se eu inverter aqui, eu vou ter o verde aceso. Então, não importa em qualquer um desses pontos verticais que eu conectar. Por exemplo, aqui vai ter conexão. Mais para cima também vai ter conexão. Se eu passar um ponto para a esquerda aqui, já não tem mais conexão, porque nessas duas primeiras aqui não tem contato. Se eu botar aqui embaixo, também não vai haver conexão, porque como eu falei antes, não tem contato, porque tem esse espaçamento aqui entre eles. Então, esse é o funcionamento básico do protoboard. O protoboard mais interessante é esse aqui, que tem mais furos e mais linhas aqui para conectar as coisas. E também esse aqui tem uma característica interessante, que é um barramento que você está vendo aqui, que funciona diferente desses furos. Os furos funcionam iguais a esse aqui. Também é a mesma coisa que tem esses furos aqui, o espaçamento também que está presente. Só que com esse barramento aqui, o que eu faço? Se eu botar a bateria conectada aqui, por exemplo, aqui já tem a indicação de vermelho positivo e azul negativo, eu vou ligar então, nessa configuração aqui, e o que aconteceu? Nessa linha aqui, vermelha, está passando toda a conexão. Funciona então diferente desse aqui. Então, na horizontal tem toda a conexão e também no lado preto aqui, que vai para essa linha azul aqui, toda a conexão. Então, eu posso, por exemplo, eu peguei então esse LED aqui e botei aqui dentro. Eu vou puxar o negativo. Esse aqui é o negativo. Qualquer buraco desse aqui, dessa parte azul aqui, se eu botar ele vai ter conexão daqui para cá. Então, vamos botar aqui o azul. Espero ter posto na linha certa, senão não vai acender, ou é o caso contrário, se der positivo, ele vai acender. Então, aqui é uma conexão positiva, com o pedal da redundância. Aqui, está meio frouxo, mas vai dar conexão, creio eu. Então, eu vou botar do lado direito aqui, e, obviamente, não acendeu porque eu botei um pouco fora da história. Agora sim, eu botei ali na mesma vertical, e aí deu a conexão. Então, eu vou botar um pouquinho mais para baixo, para ver se fica mais fácil de visualizar. Não. Agora sim, conectou. Então, como eu falei, esse aqui é o barramento. Este protoboard tem dois barramentos aqui. Tem aqui e aqui. Só que esse barramento não está conectado a esse. Se eu precisar, digamos, de energia desse lado, para poder acessar mais facilmente esses pinos daqui, o que eu tenho que fazer é fazer uma ponte entre eles. Então, por exemplo, aqui eu pegaria do azul para o azul, e um outro fio de vermelho para vermelho aqui. Aí, nesse caso, esses dois barramentos estão conectados entre si, por causa dessa conexão de fios aqui. E, basicamente, é assim que funciona a protoboard para poder montar circuitos. E, no final, a gente pode usar essa placa de circuito impresso, com os furos, e fazer a soldagem ter uma conexão permanente e um circuito permanente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.